Bom pessoal, acabei de mostrar no vídeo anterior a praia da Dulce, aqui em Olhos da Agro do Casado Daqui agora estou indo para Paulo Afonso, pessoal, aqui é o trevo, né? Delmiro Gouveia, Olhos da Agro do Casado, Piranhas Aqui vem de Arapiraca, vem dessa direção aqui E aqui o primeiro perrengue, olha só Entrou um perrengue parecendo uma estaca Estou aqui na borracharia aqui, ó Qual o nome da borracharia aqui? Borracharia, nosso laço, não é isso? Olha aí, profissionais aí Rapaz aqui dando um tato ali, que entrou um perrengue parecendo uma estaca Para não bastar o perrengue de ontem Galera aí, ó Deixa eu mostrar aqui o rapaz Então pego, rapaz, acho que ele vai tirar ainda aqui, é um perrengue gigantesco, viu? E daqui eu vou seguir para Paulo Afonso, pessoal Acho que amanhã estou em casa Hoje que hoje não gostar mais não Toma aí, aí mesmo, beleza? Beleza Aí a galera aqui, Olhos da Agro do Casado aí 24 horas É isso aí, pessoal Daqui a pouco pegar a estrada novamente E olha eu de volta, meu povo Entrei lá em Delmiro Gouveia Como vocês viram no vídeo anterior Fui visitar o Mirante da Cruz Peguei uma estrada por dentro Aqui a estrada de chão que me ensinaram Me perdi E agora saí aqui E vou pegar para Paulo Afonso, pessoal Olha só E agora eu vou meter marcha para Paulo Afonso Não sei se está distante, se está perto Estou de volta aqui na 4, 2, 3 Daqui a pouco estarei em Paulo Afonso Vou ficar lá no negócio de 40 minutos, 1 hora E volto para Alagoas para ir lá em Água Branca Em Mata Grande E pegar voltando para Maceió E daqui eu já avisto ali, a hidrelétrica ali E essa BR-423 é maravilhosa, viu? Agora o que tem de cabra E cabrito na beira das pistas Na beira da pista aqui é É os montes, viu? Ela tem que ficar esperta Não precisa descorrer para o meio, o cara bater O acidente é feio E olha só, pessoal Finalmente cheguei aqui na ponte metálica Ardão Pedro II Olha só que vista sensacional a gente tem aqui Eu sempre quis vir até aqui, pessoal E hoje, graças a Deus, estou realizando Esse desejo que eu tinha de vir até aqui Rapaz, e você passar aqui dá um certo medo, viu? Porque a ponte balança para caramba Passa uns carros grandes aqui, umas carretas E a ponte balança para caramba, pessoal Essa ponte ela teve início, pessoal, nos anos 50 Ela teve início em 50 E em 58 ela ficou concorrida Se não me engano no governo de Juscelino Kubitschek, pessoal Deixa eu aproximar um pouquinho aqui E quando passa carro aqui Balança muito, viu? Balança para caramba Os carros quando estão passando Chega a diminuir a velocidade Porque balança muito Então é isso aí, pessoal Vou seguir viagem até Paulo Afonso Um pouco mais lá na frente Para voltar para Alagoas Eu ainda vou em Água Branca Mata Grande E quero ir para casa ainda hoje Mas foi muito bacana conhecer aqui esse lugar Sempre quis conhecer aqui E se a gente não colocar o pé na estrada A gente não conhece Conhece sim, né? Vendo através da TV do YouTube Mas pessoalmente a gente tem que criar coragem E botar o pé na estrada, pessoal Para viver momentos assim Então é isso aí, pessoal Filmei aqui a Ponte Metálica Dom Pedro II Vou seguir até Paulo Afonso E olha só Aqui na cabeceira da ponte Olha só Aqui tem o comércio da Dona Maria da Ponte Aqui você toma um refrigerante Toma uma água Água de coco Tem artesanato aqui para você Bate um papo com a Dona Maria Pessoa muito simpática Muito inteligente Educada Aprendi bastante de historiador com ela Olha só Você pode levar uma lembrancinha aqui Várias coisas daquele artesanato Olha só Muito bacana Separa aqui Toma uma água de coco Refrigerante Coma um doce de leite Você vai adorar conhecer a Dona Maria Viu? Tem rede Tem chapéu Tem tudo A Dona Maria aqui É isso aí gente Quem vira a Delmiro Gouveia Alagoas Na divisa É onde tem a ponte metálica Dom Pedro II Visita a Maria da Ponte Toma uma água de coco gelado É isso aí gente Um bom dia a todos Olha aí pessoal Tá vendo Então vindo pra cá Olha aqui pessoal Olha só A quantidade de adesivos aqui de motoclube Olha Tem até um aqui dos meus parceiros Dos caitées Não sou dos caitées Mas conheço boa parte do pessoal Gente boa demais Olha só pessoal Então vocês vão gostar demais De conhecer aqui a Dona Maria Tá bom Então vindo pra cá Dá uma paradinha aqui Que vocês vão gostar Vou seguir viagem pessoal Até daqui a pouco É isso aí pessoal Estou aqui na divisa de estado Olha só Alagoas, Bahia Vou atravessar agora a ponte metálica Vou entrar em Paulo Afonso Vou até a prainha de Paulo Afonso E retorno para Alagoas Porque quero ir ainda em Mata Grande E Água Branca Como já falei Vamos atravessar aqui a ponte metálica Olha só Sensacional viu É sensacional meu povo Vamos pegar a estrada Que vale a pena demais meu povo Vamos conhecer outras rotas Vamos sair das mesmas rotas Que a gente não é transporte complementar não Pra tá numa rota só Tirar a foto aqui A foto básica né Me falou que A Dona Maria da ponte na verdade Me falou que da ponte Até a prainha são 11 quilômetros Então daqui a pouco estarei lá Aqui a polícia rodoviária federal Ela falou que eu sigo direto aqui Que eu não entro pra Salvador Pega aqui a direita E é isso aí meu povo Nas trilhas do Nordeste Está na Bahia E muito obrigado a todos vocês Pela companhia Tá bom Os amigos que estão sempre aí assistindo Sempre comentando Eu fico feliz demais Tá bom Isso aqui é sensacional Fico muito contente Quando eu faço um vídeo Que vocês falam que gostaram Que ficou bacana Porque eu procuro fazer da melhor forma Entendeu Bom pessoal Agora eu vou procurar ali Aquela praça Que tem aquele monumento O touro e a serpente É um local bem famoso Aqui de Paulo Afonso Eu já vi em vários vídeos Então Eu vou procurar De lá eu Eu volto pra Alagoas Falaram que é pertinho Aqui na frente É alguns quilômetros apenas Então eu já estou aqui Vou até lá E venham comigo aí Mais uma vez Obrigado pela companhia Me falaram que já é aqui pessoal Nessa região aqui Que fica aquele Aquele monumento lá O touro e a serpente Vamos dar uma volta por aqui Vamos mais ali na frente Local muito bonito Por sinal O corpo de bombeiros É pra cá Falaram que é próximo Ao corpo de bombeiros Então vamos seguir aqui Se não for a gente volta Cheguei aqui nesse local Que é muito bonito Não sei se pode entrar aqui Se não pode Eu vou arriscar Muito bacana Esse parque aqui Procurar um canto Pra estacionar aqui Mas o local é muito bonito Viu Vamos lá Eu não estou vendo Aquele monumento que eu Eu vou parar ali Perguntar a alguém Que ficar aqui Rodado perdido E é isso aí pessoal Depois de andar um bocado Cheguei aqui Em Paulo Afonso Olha só Uma praça muito bonita aqui Tem um lago Muito bonito ali Aqui está o monumento O touro e a serpente Que eu estava procurando Falei que daqui Ia voltar pra Lagoas Passei aqui Bem pertinho E não vi Esse monumento É bem famoso Aqui na cidade Aqui na cidade Olha aqui o tori a sucuri Então é isso aí pessoal, aqui vai encerrar meu passeio aqui pela cidade de Paulo Afonso Vou voltar agora para Alagoas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de ver um pouco aqui de Paulo Afonso Vocês que não conhecem ainda Quem já conhece já sabe como é, né? Eu nunca tinha vindo na verdade, já tinha visto alguns vídeos Mas eu nunca tinha vindo aqui Esse lago bacana aqui, ó Então pessoal, encerro meu vídeo aqui com essas imagens aqui, tá bom? Muito obrigado pela companhia mais uma vez Espero muito que tenham gostado Aquele forte abraço, fiquem com Deus E até o próximo vídeo, viu? Valeu!